Música Julgamento de apelação que não teve participação da defesa é anulado pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, o réu acusado de infração à lei de licitações foi absolvido em primeiro grau, mas foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A defesa pediu que a condenação fosse anulada, por conta do falecimento do advogado do acusado antes do julgamento da apelação. Foi determinada então a intimação de um novo defensor para o julgamento. Mas o novo advogado da causa apresentou três pedidos de adiamento, porque já havia sido intimado para outras audiências na mesma data. O terceiro pedido foi negado e o TRF3 realizou o julgamento sem a presença da defesa. O colegiado anulou o julgamento da apelação e reapreciou o recurso do Ministério Público, dando provimento nos mesmos moldes do julgamento anulado. Na quinta turma do STJ, o ministro Jorge Mussi ressaltou a importância da intervenção do advogado no julgamento, para realizar a sustentação oral ou para esclarecer eventuais fatos surgidos durante a sessão. Para o ministro, a comprovação de causa que impeça o comparecimento do defensor é motivo suficiente para adiar o julgamento, o que ocorreu neste caso. Houve empate no julgamento da turma e, assim, prevalece o resultado que favorece o réu. O habeas corpus foi concedido e o julgamento anulado por ter sido configurado cerceamento de defesa.